Altura do número 29, rua Itamar Hipólito, bairro Goiás. A nossa equipe de reportagem do Linha Dura foi chamada aqui pela dona Marli, que é a mãe do Diego, que tem 22 anos de idade. O rapaz tem problemas psiquiátricos. A família já procurou ajuda na ação social e também na Secretaria de Saúde. O que acontece é que até o momento só tem promessas. E a família já não aguenta mais a situação. Segundo a dona Marli, ela e o pai do garoto são agredidos pelo filho. No momento, por último, nós temos procurado e nós não temos encontrado, principalmente o Santa Casa, que ficou internado, mas agora eles não querem aceitar ele devido ao problema dele, porque lá só tem dois quartos. E é misturado os doentes com os doentes mentais. Então eles não estão mais querendo receber ele. E nós levamos no pronto-socorro, eles só aplicam a injeção e volta de volta. Chega aqui, dali três, quatro horas, ele torna a ficar nervoso outra vez. E daí ele agride a minha, agride a mãe, quer quebrar tudo dentro de casa, nós não estamos aguentando. Chegou a bater na senhora? Nossa, muitas vezes. Isso aqui hoje ainda, ó. De unha. Isso é unha? Unha. Eu já apanhei muito dele. Eu peguei a Dênis na cama, o marido trabalhando, eu apanhei dois dias na cama dele. Uma hora pra outra ia dar o seu? Dá cinco minutos. Pronto. E ela não pode ficar sozinha? Não pode ficar sozinha, porque ele destrói a casa inteira. Quando o marido precisa ser que trabalhar, o seu sucesso é que o que a senhora faz? Nossa, uma vez, até o vizinho aqui vieram me acudir aqui. Eu joguei a sua apresenta do muro, pra vizinho abrir o portão pra me acudir.